Então galera, a parada de hoje é a seguinte. Hoje eu vou precisar de um ajudante. Eu vou invocar ele aqui. Então galera, esse é o Gwaxiny falante. Só que não é isso, ele vai falar. Gwaxiny boladão, tudo bom? Gwaxiny boladão. Então galera, só que calma Tem um problema aqui Estamos no lugar errado Vamos pular galera E aí galera, é o seguinte Então, antes de falar Sobre o tema do vídeo de hoje A gente vai falar sobre o tema do vídeo de hoje Então é o seguinte Calma, a gente ainda Tá no lugar errado Se esforça, pensa naquele lugar Que a gente vai fazer nosso vídeo 1, 2, 3 e vai Caraca véi, foi, foi, foi Tão brincar certo? Tão, tão Goste de mim? Então vamos lá galera O vídeo de hoje vai continuar As biografias dos famosos E hoje com vocês eu vou fazer esse Que será a biografia Do Gandalf Então vamos lá, começa na porra Pronto O Gandalf já chegou Então corre e se esconde Que é a magia do terror Eu destruo pela fonte O mago mais poderoso Que pisou por aqui O poder mais relutante Até Sauron desistir Dovudo eu visitei Os lagos eu destruí Orques eu já enfrentei Te garanto não fugir Com meu raio de luz Estou pronto pra lutar Seja homem, orque e elfo Eu já vou me adiantar Humando a minha erva Viajando pro condado Rolendo a floresta negra Pra não voltar Marcado Sociedade acompanhando Homem, elfo e anão Quatro hobbits responsa Poder do observação Historial estou usando Pra poder me hidrastar Meu cabelo acedoso Eu anjo de me cuidar Enviando esse anel Pros portões do diabo Nem preciso estar aqui O perigo é meu trapo Meu café é um pomade Tua janta é macarrão Meu almoço só cabeça Porque eu sou mago com largão O cantal que tá na área Então pode se mandar Já aviso ao picário Você não vai passar Show na fé Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Coisa errada Coisa tremendo O que que tá acontecendo Eu não tenho Eu achei que a senhora Eu tava indo embora Eu correi pro lado da janela O que que tá acontecendo É bem, tá bom, tá bom, tá bom Tidak